Manchete Lance MZ Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada O presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Feisal Cidat, mostrou-se agastado com a prestação dos Mambas no torneio COSAFA 2023 Em que a seleção nacional falhou o objetivo que passava pela conquista do torneio regional ganho pela Zâmbia Os Mambas realizaram três jogos, ganharam um, perderam outro e empataram na partida inaugural do torneio Devíamos ter chegado pelo menos à final, não fizemos Mas essa é a responsabilidade da equipe técnica Quando chegarmos, depois vamos pedir que nos justifiquem o porquê Quais foram os desaios, o que é que aconteceu Para que nós possamos não ter pelo menos ganhado ao Lesoto Sabemos que o Lesoto não é uma seleção O campeonato do Lesoto também não é tão superior ao nosso O defesa internacional moçambicano Bruno Langa, de 25 anos Renovou o contrato com o Desportivo de Chaves até o final da época 2025-2026 Anunciou o clube da Primeira Liga Portuguesa de Futebol Bruno Langa prepara-se para cumprir a terceira época consecutiva ao serviço do Desportivo de Chaves Clube pelo qual já cumpriu 63 jogos Moçambola 2023 é no Canal Mania Um canal exclusivo, Star Times e TMT Sexta-feira, 14h30 Macheste Maputo, Black Bulls Sábado, 14h30 Ferroverde Maputo, Ferroverde Abeira Domingo, 14h30 Costa de Sol, Ferroverde Clemana Regareque o pacote mensal clássico ou super E ganhe mais 7 dias Nosso futebol, nossa mania O Solicador Nacional de Basketball do Sânio Feminino, Carlos Eick Divulgou na tarde desta quarta-feira, 19 de julho A lista das 14 jogadoras que partem hoje, quinta-feira Com destino a Kigali, no Ruanda Onde vai observar um mini estágio antes do Offer Basket 2023 Eis a lista apresentada pelo Solicador Nacional Aik explicou a ausência da experiente extremo-base Anabela Costa Que não consta da lista das convocadas Por não se enquadrar o modelo de jogo a adotar na prova O critério de convocação das atletas Não é a posição em que elas ficam Nem a equipa em que elas jogam É aquilo que é o modelo de jogo que nós temos desenhado E escolhemos as pessoas que melhor achamos Que se vão encaixar nesse modelo de jogo Independente do momento de terem ficado em primeira e em segunda As atletas Odélia Mafanella e Onélia Mutombeni Consideram que o estado de espírito do grupo de trabalho é bom E esta última etapa de preparação Que será um mini estágio em Kigali Vai permitir solidificar as bases com as quais estiveram a trabalhar em Maputo Fazer esse estágio vai trazer mais valia ao grupo Vai trazer índice de performance melhor já à equipa A seleção está com índices elevados de confiança O grupo está coeso, está motivado E está preparado para encarar o mapa Sabemos que é um estágio tardio Mas temos de estar preparadas para tudo o que estiver ao nosso Temos de estar preparadas para tudo o que vier E dar o nosso máximo Temos de estar preparadas para tudo o que estiveram a trabalhar em Maputo Temos de estar preparadas para tudo o que estiveram a trabalhar em Maputo